O chão duro nasceu da adversidade da pandemia. Eu tinha um restaurante em Lisboa, em Alfama, na zona turística. Na altura da pandemia fechou e eu, como moro aqui nos Olhos de Água, andei à procura de um sítio e encontrei aqui este espaço extremamente agradável e resolvi montar aqui o meu restaurante. Eu sou fã da cozinha tradicional portuguesa e cada vez vejo menos restaurantes. Cozinha tradicional portuguesa antiga. Resolvi apostar naquilo que eu gosto mesmo de fazer, basicamente. A Farrafusa surgiu pura e simplesmente que eu andei à procura do que seria típico aqui da zona, na altura, quando abriu o restaurante. Depois de muito tempo à procura, encontrei no site da Câmara Municipal da Moita receitas típicas, tradicionais. Como a receita era confeccionada e que os cipéis devem ser bom, principalmente no inverno, que eu faço no verão também. É um sucesso, basicamente. É um sucesso, tem muita gente com quem quer comer a Farrafusa de propósito e há quem já venha de propósito para experimentar. A Moita é constituída por duas partes, tem os petiscos e as tapas. E há quem venha e faça uma refeição só de petiscos e tapas. E há quem come uma ou duas petiscos de género de entrada e não sei o quê. Depois, então, parte para a cozinha tradicional portuguesa, que são sempre os pratos que nós mudamos todas as semanas. Deixo-vos aqui o convite para quem ainda não nos conhece, para vir cá fazer uma visitinha. A quem já nos conhece e que é nosso cliente frequente, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível.